Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tive que abrir a janela pra poder gravar esse vídeo, porque aqui chegou umas coisas e eu não tô aguentando esperar. O Ross também não aguentou esperar e já abriu o dele. Já saiu pra caminhar com o dele, então assim eu vou deixar só um pedacinho do que eu comprei pra ele, quase no finalzinho do vídeo, pra vocês verem que vale a pena comprar as coisas na Raco. Eu ainda não abri os meus, os meus são quatro, o dele foi um, então assim eu tô super curiosa pra isso. Então eu vou deixar ele por último e vou começar pelo menor, que são os óculos. Eu não sei aonde que eu coloquei também minha tesoura. Gente, todas as comprinhas a gente fez na Raco, Sara Marte, antigamente, agora é Raco. Olha como ele vem, ele vem assim, protegido, e ele vem também com o seu tecidinho pra limpar. E vamos ver quanto, como ele é. E eu acho que eu paguei nele 5,90 euros. Olha, não lembro bem o preço. Vou deixar aí pra vocês o preço dele. Olha como ele é, com o dourado na lateral. E... Ai, eu amei! Gente, e você vê perfeitamente, você vê... Olha aí, com o dourado na lateral também, aqui. Perfeito! Perfeito! Amei! E ele encaixa perfeitamente em mim. Amei! Por 5,90 euros, eu acho que ele foi. E aí também ele tem o dourado. Vou deixar ele aí. O outro óculos também que eu comprei. Esse outro, gente, eu não sei o que é. Mas, não sei se é um cinto que eu pedi. O cinto da Ralph Lauren. E ele vem até com a caixinha de presente. Gente, gente, olha isso. Até com a caixinha de presente, se acaso você queira presentear alguém. E olha a caixa. O que é isso, meu povo? E o preço? 12 euros. Eu acho... Gente, olha isso. Até com a tarreta. E o preço? 12 euros. Eu vou deixar o preço aí pra vocês verem. Olha isso. Vamos ver primeiramente se ele vai em mim, né? Ai, gente. Pera aí. Vamos lá. Tentar, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Depois de duas horas, eu consegui tirar ele da caixinha. E eu tenho certeza. Pô, ele vai ficar um pouco grande. Não. Serve em mim. Perfeito. Olha aí como que ele fica. E eu precisava de um cintinho preto. Amei. Vamos ver esse outro. Eu acho que é uma camiseta... Nossa, só de ver o material, já gostei. Nem abriu. Acho que é uma camiseta da Givence. Sim. Não sei o tamanho. Ó, gente. Que material bom. Gente, 6 euros. Acho que foi ela. Tomara que serva na minha. Mas é um algodão muito bom. Olha isso. Material muito, muito bom mesmo. Bora lá. A gente aqui é... Ao vivo. Ui, 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 ui. Não, acho que ela vai ser pra Bia. E ela é um tamanho M. Um tamanho M. M. Claro, a gente quer ser magra, né? A gente pede M. Sabendo que a gente não é M, mas a gente vai lá e pede M. Ai, que pena. Mas eu tô pra Bia. Agora vamos lá. Pra minha preferida. Que eu estou... Só a caixa. Só a caixa. Só a caixa. Que ela vem fechada. Que que é isso, meu Deus? Essa raco vai falir a gente. Meu, não consigo abrir. Gente, eu comprei. Eu não sei se eu mostrei. Uma deportiva que eu comprei pra Bia. Perfeita. A caixa. É a primeira vez que vem uma caixa. E ela vem a caixa perfeita. Sem nenhum amassado. Porque ela veio na caixa da... Mas eu vou tentar tirar essa aqui. Vou piorar. Uma caixa que veio da Louis Vuitton. Veio toda amassada. Amassada. Ai, gente, ela é pequenininha. Imaginava ela maior. Mas ela vem no seu saquinho guarda-porvo. E ela é assim. E o preço dela foi 25 euros. Só que eu tô decepcionada. Porque eu imaginava que ela fosse maior. Mas eu queria pra ir pra praia. E ela é assim. Você vai segurando assim. E vem com toda a marca Chloe nas laterais. E ela não tem nenhuma alça. Não tem nada. Gente, ela vem com tudo, ó. Com lotinha. Com tudo. Amei. Vou ver se ela tem alguma alça. Alguma coisa aqui dentro. Mas não tem. Vou deixar aí o convite aí pra vocês. Pra quem queira participar. E agora eu vou mostrar. O do Rossi que eu comprei. Vou mostrar a foto pra vocês verem. Gente. Perfeito. Mas a gente teve um problema. Porque eu peguei um número menos. Eu vi lá muitos comentários falando que o número era... Era... O número era grande. Então eu falei. Ah, se o dele é um 41, eu vou pegar um 40. E tinha que ser o 41. Então assim. Por isso que ele foi andar bravo. Porque tem que ser o 41. E ele foi ver se serve nele. Mas eu também provei em mim. E se não servir nele. Não... Se machucar o dedo dele quando ele fala que machuca. Eu fico com elas pra mim. Porque eu gostei. Eu já tenho as negras dela. Preta. E essa é verde. E pra vocês verem aí. É muito bonita. E o preço foi 36 euros. Então é isso. Um beijo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.